Opa, tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Rodrigo Góes, carinhosamente conhecido como Mago das Milhas e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como acumular milhas com o seu pet. É isso aí, os gastos que você já tem no seu dia a dia com o seu pet, usando as estratégias certas de milhas, você consegue acumular muito mais milhas, mesmo que você não tenha cartão de crédito. Quer ver? Então, vem comigo! Mas antes da gente entrar no conteúdo, eu quero que você saiba que aqui no canal você vai aprender tudo sobre educação financeira em milhas, cartões de créditos e viagens. Se você ainda não está inscrito, é inscrita no canal, já clica aqui e se inscreve que eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre o mundo das milhas. Nesse vídeo de hoje, como eu falei, é sobre ganhar milhas com o seu pet. É isso mesmo, no mundo das milhas, os gastos que você tem no seu dia a dia podem ser transformados numa verdadeira fábrica de milhas. Então, pense em tudo que você já gasta no seu dia a dia. Sim, parte disso pode voltar para você em forma de milhas e hoje eu vou te mostrar como fazer isso com o seu pet. Várias empresas de pet têm parcerias com programas de fidelidade das companhias aéreas ou de bancos. E aí, quando você realiza essas compras, seja de ração, seja de um seguro para o seu pet, enfim, você pode pagar exatamente o mesmo que você pagaria da forma tradicional, só que você consegue acumular mais pontos, mais milhas e novamente, mesmo que você não tenha cartão de crédito, e eu vou te mostrar isso na prática. Então, eu preparei aqui, vou pegar o link para vocês para mostrar. Eu separei como exemplo a Livelo. A Livelo é um programa de fidelidade. Você não necessariamente precisa pagar para ter esse programa. E quando eu falo não necessariamente, é o seguinte. Se você for cliente do Banco do Brasil ou do Bradesco, seu cartão de crédito pontua lá. Se você não for cliente de nenhum desses dois bancos, você consegue fazer o seu cadastro gratuito. Se você quiser assinar um clube, você ganha uma quantidade mensal de pontos lá dentro. Então, por isso que eu falei, você pode ter esse cadastro 100% gratuito e acumular pontos dentro do programa com os gastos que você já tem no seu dia a dia. Isso aqui não é nenhuma publi, tá? Isso aqui é realmente algo que eu uso no meu dia a dia e que eu quero passar para você. Então, eu vou projetar aqui o site para mostrar para você no detalhe como funciona. Então, estou aqui no site do Livelo. No momento que eu gravo esse vídeo, vocês vão ver a pontuação. E essa pontuação pode variar de acordo com promoções. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui em Juntar Pontos com Sites Parceiros e clico aqui, Patch. E aí, vai abrir para mim empresas que vendem produtos ou serviços de patch e que eu posso ganhar uma quantidade de pontos e mitos. Então, exemplo aqui, Patch Love. Ele me dá dois pontos de livelo para cada um real gasto. Ou se for Patch Love Saúde, que aí é a parte de plano de saúde para o seu patch, vai até 18 pontos para cada um real gasto. Ou seja, imagina você que vai fazer um seguro para o seu patch e pagou ali e não ganhou absolutamente nada. Você pode fazer esse mesmo seguro ganhando até 18 pontos para cada um real gasto e isso na promoção. Perceba que o valor original são seis pontos. Nesse momento que eu gravo o vídeo, está em oferta dando 18 pontos de livelo. Da mesma forma que aqui está um ponto para cada real gasto, aqui está dois pontos para cada um real gasto, esses valores também, eles podem ser alterados. E alterados nesse caso para cima, porque aqui são os preços fora de promoção. Quando entrar em uma promoção, vai aparecer assim, oferta, o valor original riscado e a promoção aqui, como é esse caso do Patch Love Saúde. Beleza, Rodrigo, como é que eu faço para ganhar esses pontos? Você vai entrar em um dos sites parceiros, então eu vou entrar, por exemplo, nesse Patch Love aqui, dois pontos para cada um real gasto. Eu clico aqui e entra as regras do parceiro, ele vai abrir para mim as regras e o site. Então aqui, perceba, faça suas compras no hotsite do parceiro e junte pontos. Esses pontos serão creditados em até 45 dias corridos da data de entrega do seu produto. Então aqui, pontos por tipo de produto, não acumulam pontos Livelo, medicamentos, embalagens para presente, frete e valores pagos, cupom de desconto, gift card ou vale compra. Pedidos realizados por pessoa jurídica também não, serviço de assinatura não e dentro do hotsite da parceira. Compras recorrentes e repete também não acumularão pontos Livelo. E clube de desconto Patch Love, compras realizadas fora do hotsite. Então, todas as compras que você fizer, que não sejam essas, você vai ganhar dois pontos para cada um real gasto. E aí, como é que a gente faz isso? Eu entro aqui no site da Patch Love. Perceba que, se eu digitar lá www.petlove.com.br, eu não vou acumular nada. Compras realizadas fora do hotsite. O que é o hotsite? O hotsite é justamente o link que eu vou clicar aqui da parceria Patch Love com Livelo. Então, ir para Patch Love, cliquei aqui, ele vai me direcionar para o site, está vendo? Você vai ganhar dois pontos por real gasto. Então, ele já até mostra aqui. Então, clica e confira. E aí, a partir desse momento, eu posso realizar as compras que eu preciso para o meu pet. Lembra, medicamentos não entram. Então, vamos lá. E a assinatura também não. Então, vamos lá. Vou comprar ração, nesse caso aqui, ração para cachorro. Aí, vem aqui, ó. Ferta do dia, eu clico para comprar aqui essa ração. Aí, eu clico aqui para comprar a ração. Vou colocar os dados, simular o frete. Enfim, realizar a compra que precisa ser feita. Vou adicionar o carrinho. Quando adicionar ao carrinho, eu vou colocar meus dados e vou realizar o pagamento. Em até 45 dias da data da entrega do meu produto, eu vou ganhar dois pontos para cada um real gasto. Nesse caso, que não está rolando promoção. Então, se o produto custou R$164,00, eu vou ganhar 328 pontos livelo por essa compra. Ou seja, você está ganhando pontos com algo que você já gastaria, porém, fazendo de uma forma diferente, você está ganhando pontos. Perceba lá na promoção que para o Pet Love Saúde, para o plano de saúde, você ganha 18 pontos para cada um real gasto. Então, é o gasto que você já teria. E esse gasto, você vai ganhar mais pontos, mais milhas, fazendo de maneira inteligente. Então, pense quantos, por exemplo, ração canina você compra por mês. E aí, multiplica isso pela quantidade de pontos que você vai ganhar no ano, fazendo dessa forma diferente. Realmente, eu vou fechar aqui, que eu vou continuar conversando com vocês aqui, até para falar mais sobre essas compras bonificadas. Então, eu vou fechar aqui. Só para que você entenda, esse tipo de compra, são chamadas de compras bonificadas. Que isso, inclusive, é um assunto da aula 3 da Semana do Fabricante de Milhas, que é o nosso evento online e gratuito que vai acontecer nas próximas semanas. Eu vou deixar, inclusive, o link do evento aqui na descrição desse vídeo, para que você se inscreva e aprenda muito mais sobre o mundo das milhas. Trazendo aqui, novamente, para essa questão do pet, é o seguinte. Pensa, se você tem gato, tem cachorro, tem peixe, enfim. O pet que você tem na sua casa, os gastos que você tem com ele ou ela, todos os dias, se você faz isso de maneira inteligente, parte disso volta para você em forma de pontos e milhas. Imagina você, com as despesas que você já tem com o seu pet, você poder fazer uma viagem de graça. Imagina as despesas que você tem com o seu pet, que eu sei que não são despesas baratas. Meu irmão tem, um Yorkshire. Com esses gastos do dia a dia, você pode, inclusive, se não for viajar, você pode trocar por outras coisas. Pode trocar por hospedagem, pode trocar por crédito Uber, crédito combustível. Pode fazer doações. Você pode pegar essas milhas, vender e botar dinheiro no seu bolso, ou seja, abater dos gastos que você já tem, ou usar esse dinheiro para alguma outra coisa que você está precisando. Perceba que isso acontece não só para pet, mas tudo que você gasta no seu dia a dia existe uma forma de você acumular pontos e milhas além do seu cartão de crédito. O cartão de crédito é só uma dentro de mais de 10 formas de acúmulo. Então, assim como eu mostrei na Livelo, existem outras empresas parceiras de outros programas de fidelidade, como, por exemplo, o programa Sfera. Eu fiz questão de mostrar um exemplo aqui para você entender como fazer a busca, entender o que são essas compras bonificadas, entender que o gasto que você já tem no seu dia a dia com o seu pet, isso vai voltar para você em forma de pontos, esses pontos vão voltar para você em formas de viagem. Então, como dever de casa aqui nesse vídeo, é calcular o quanto você gasta com o seu pet por mês. Fora de promoção, dois pontos para cada real gasta, mas tem promoções que vão ali 5, 10, até 18 pontos. Ou seja, você vai pegar essas janelas de promoção, janelas essas, inclusive, que eu divulgo lá no Clube do Mago, que é o nosso GPS de promoções exclusivas para alunos de fábrica de milhas. Mas que é isso, você vai ter essas notificações no Livelo, calcula o quanto você gasta por mês com as coisas do seu pet, multiplica ali por 3, para a gente fazer uma matemática fácil, multiplica por 3, que é mais ou menos a quantidade de pontos que você vai ganhar no mês, se for considerar o que tem promoção, o que não tem promoção, e depois multiplica isso por 12, que é a quantidade de pontos que você vai ter no ano. Você vai ver. Depois você coloca para mim aqui nos comentários quantos pontos você está deixando de ganhar todo ano pela falta de conhecimento no mundo das milhas, com uma única coisa que você precisa fazer, que é o seu pet. Imagina o restante dos gastos que você tem, fixo, variáveis. Se eu te disser que dá para ganhar até crédito iFood, crédito Uber, fazendo atividade física. Então, dentro do mundo das milhas é isso. Então, coloca para mim abaixo, faz essa matemática, coloca aqui para mim abaixo quantos pontos você está perdendo por não estar fazendo isso da maneira correta, por não estar comprando as coisas do seu pet através das estratégias de milhas. Já se inscreve na semana do Fabricante de Milhas. Começa nas próximas semanas. E para mais conteúdo como esse, se inscreve aqui no canal para dicas diárias. É o meu Instagram, o arroba boysrodrigo. E aí, eu espero que você coloque isso em prática e passe a acumular mais milhas no seu dia a dia, não só com os gastos do seu pet, mas com os gastos que você vai ter no seu dia a dia, sendo transformados em uma verdadeira fábrica de milhas. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!